Olá, minhas amigas, meus amigos, na defesa da democracia contra o golpe, contra o golpe nazi-fascista que está sendo promovido por Jair Bolsonaro e por antipatriotas. A situação está muito difícil e muito feia. É hoje o dia em que parte da angústia da nação brasileira pode se desanuviar, pode se esclarecer, pode se definir. Há um mês, pelo menos, a nação está parada, esperando o 7 de setembro. Bolsonaro, agitador com Tomás, manipulou de tal forma as cartas que deixou a nação em suspense. Há quase 30 dias, nada se resolve até 7 de setembro. E a cada dia ele renove a ameaça. 7 de setembro. Aguardem 7 de setembro. A direita, os fascistas, os bolsonaristas estão mais assanhados do que nunca. Ameaçando matar ministro do Supremo. Ameaçando matar pessoas da oposição. Ameaçando fechar o STF. Dizendo horrores nas redes sociais. E, no contrapartido, o Supremo Judiciário está reagindo. Determinando prisões. Mas a crise está muito grande e muito feia. O Brasil não merece, não merecia e não merece estar passando por esta tensão dos últimos tempos. A democracia brasileira precisa ser defendida a todo custo. Nós precisamos viver em paz. E não em sobressalto. Não em angústia. Nós não sabemos como terminará esse dia de hoje. Se ao final do dia ainda teremos uma democracia ou um arremedo de democracia. Ou se já estaremos vivendo no regime bonapartista. De um imperador napoleônico, louco, napoleão de hospício. Ninguém sabe o desfecho desse dia. Nós não merecemos passar por isso. Depois de tantos anos de democracia, do fim da ditadura militar. É impossível esse retrocesso. Não faz sentido. É um pesadelo. É uma coisa terrível que nós estamos vivendo. E Bolsonaro conseguiu chegar num ponto tal que desarticulou a própria oposição. A própria esquerda. Hoje o judiciário age muito mais como esquerda e como oposição do que a esquerda e a oposição. Eu digo por que isso. Porque a confusão é geral. Você tem... Se eu chego aqui e digo pra vocês, olha, vamos todos à manifestação contra Bolsonaro. E aí vai ter um monte de gente que diz, não é pra ir, cuidado, se defenda, não vamos. Aí eu digo, não vamos à manifestação. Aí diz, você é um quinta coluna que quer destruir as manifestações. Porque nenhum partido de oposição, nenhuma liderança, conseguiu se organizar e concatenar e dizer claramente se é pra ir, se não é pra ir. Um setor diz, outro setor diz não. Outro setor não se manifesta. Qual liderança nacional está convocando esta manifestação em todo o Brasil? De 450, 500 cidades que nós tivemos nas últimas manifestações contra Bolsonaro, estamos reduzidos se chegarmos a 200 cidades. Porque não está claro. Bolsonaro conseguiu de alguma forma colocar em xeque a esquerda e a oposição. A tal ponto ele tem assustado a nação brasileira que tem desorientado a própria esquerda, as próprias direções de esquerda. Reparem, uma parcela diz, não é pra ir ao Anhangabaú, vamos tomar o Anhangabaú como ponto. Não é pra ir ao Anhangabaú, defendam-se, fiquem em casa. Outra parcela diz, vamos ao Anhangabaú. Isso só demonstra a nossa fragilidade. A nossa incapacidade de ter uma direção que nos oriente claramente. De ter uma liderança nacional que se posicione claramente. Não basta só fazer discurso, chamar Bolsonaro de fascista. Tem que dizer o que nós vamos fazer neste momento. Neste momento, hoje. Não é nem só amanhã, não. É hoje, como reagir ao dia de hoje. Porque o que tem de reação ao dia de hoje é não vá ao movimento, vá ao movimento, não vá, fique em casa. Não sabemos o que vai acontecer. Isso demonstra a fragilidade de nossas lideranças. A incapacidade, a impotência na qual nós somos jogados. Ou eu estou maluco, estou enlouquecido. Não sei, é um momento de angústia e de tensão. Quem está dando as cartas neste momento é Bolsonaro. Não somos dois da oposição. A manifestação convocada para o Anhangabaú e a partida do Anhangabaú é frágil. Está dividida. Não tem uma liderança clara, uma orientação clara. É para ir ou não é para ir? É para fazer ou não é para fazer? E é disso que Bolsonaro pode se aproveitar. E a gente sabe que através do Estado, através da sua caneta, dos empresários, da indústria, dos banqueiros, ele está preparando uma gigantesca manifestação de força. Primeiro vai fazer em Brasília. Não vai desmontar Brasília. Vai deixar a manifestação em vigília em Brasília. Vem para São Paulo. Vai ter uma gigantesca manifestação na Paulista. Eu não tenho dúvida disso. Gigantesca que eu diga é 100 mil, 200 mil. Eles estão assaiados. Eles estão mais ousados do que nunca. Eles estão partindo para a guerra. Não é à toa que tem mensagem assim. Estou rindo com sangue nos olhos. E aí? Ele lota a Paulista, ganha a força, tem pessoal em Brasília. Ele dá o golpe. Ele se proclama a Napoleão Bonaparte I no Brasil. Porque não tem nenhuma mobilização. Tem apenas juízes dando ordens de prisão. Mas a esquerda não sabe. Está completamente desarvorada. Isso mostra a nossa incapacidade. E é desse jeito que a gente quer ganhar as eleições em 2022. É o caos. De toda forma, minhas amigas e meus amigos, mais do que o caos ou da loucura, da incompetência das nossas direções, ou qualquer coisa que seja da desorganização, da desorientação que nós estamos vivendo nesse momento, porque não sabemos. Vai ter golpe ou não vai ter golpe? É para ir ou não é para ir? Tem força ou não tem força? Como é que se resolve? A nação brasileira não merece isto. A democracia não merece isto. A nossa luta é por democracia, pela manutenção das instituições e pela democracia. Isso tem que ficar claro. Depois de tantos anos, não merecíamos estar vivendo isto de novo. Esta situação de novo, tutelados pelas forças armadas, pelas forças militares, ameaçados na democracia e nas instituições com um agitador que nem partido político tem, nem filiado a partido político tem. Está difícil. Este vídeo eu estou fazendo para amanhã do dia 7 de setembro e só ao fim do dia vamos poder dizer, avaliar como ocorreu o dia e o que aconteceu e como terminou o Brasil ou como começou o Brasil neste 7 de setembro. Ninguém sabe nada. Nenhum de nós tem prognóstico. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra, o outro acha que vai ter golpe, o outro acha que não vai ter golpe, vai dar xabu, o outro acha que deve ir, o outro acha que não deve ir, o outro acha que deve ficar em casa. Isso é uma desorientação, isso é falta de liderança. É falta de organização. Isso é caos, isso é demandada. Bolsonaro ameaçou a tal ponto que chegamos a isto. Ou eu estou maluco? Continuemos firmes e fortes. Seja lá como for, juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.